Feira, gente. Quem gosta da sexta-feira? Boa tarde, gente. É verdade? Sexta-feira. Ai, 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 que delícia. E hoje, depois da aula, eu vou pra roça. Você vai pra roça? Que delícia. Você vai ficar lá hoje, não é verdade? Amanhã, domingo, segunda-feira é feriado. É verdade. Vai aproveitar bastante, né, Lucas? E quem não for viajar, pessoal, vai aproveitar também. Sim, é o de quê? Formação Cristã, Luan. Livro 3? Formação Cristã não tem livro 3, só o livro 2. Ah, tá. Nós temos o livro 2, tá bom? Sejam bem-vindos, pessoal. Ok, tchau. Ok, prazer demais ter vocês aqui conosco, tá? Agora, turma, nós vamos para o nosso momento da oração. Antes mesmo da gente orar, nós vamos meditar o que que Provérbios nos diz. Provérbios 3, versículo 27 e 28. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Esse versículo tem tudo a ver com a unidade que nós estamos estudando, não é verdade? Que é a unidade, o capítulo 6, que fala quem é o meu próximo. E nós estamos aprendendo que o nosso próximo é todo aquele que precisa da nossa ajuda. É todo aquele que está ao nosso lado, independente se nós conhecemos ou não, mas é o nosso próximo. Então, se nós podemos ajudar, é o nosso dever fazer o bem para quem precisa. E se a gente tem condição de ajudar o nosso próximo hoje, vamos ajudar hoje, não é deixar para amanhã, não. E é com esse versículo que nós vamos iniciar a nossa aula. Eu gostaria de pedir a algum aluno aí, boa tarde, para quem está chegando agora, o que entrou agora, o Augusto, o Nícolas, Pedro Brasileiro, Maria Clara. Beijinho para vocês, tá? Bem, agora nós vamos orar. Algum aluno gostaria de fazer essa oração? Eu. Eu. Samuel pediu primeiro. Tá bom, Nicos? Aí, sexta-feira que vem você faz, tá certo? Ok. Você me lembra? Então tá, vamos lá, Samuel. Pode orar para a gente. Boa tarde. Boa tarde. Samuel? Tá me ouvindo? Aqui. Pode orar. Tô travando. Tá travando? Pode fazer oração. Tá bom. Pode fazer, meu amor. Amém. Que Deus nos abençoe. Samuel fez aí a oração do Pai Nosso. Certo? Certo. Então, agora, turma, nós vamos trabalhar com o nosso livro de formação cristã. As páginas 13 a 15. Vamos lá? Atenção aí, ó. Tá sendo projetado as páginas. Quem lembra, pessoal, o assunto que nós trabalhamos na semana passada? É sobre o próximo. É sobre o próximo. E nós falamos a história de quem na semana passada? De Pedro. A história do Pedro. A história do Pedro, né, gente? E a história do Pedro foi parecida com uma história lá da Bíblia. Que história foi essa? O Bom Samaritano. O Bom Samaritano. Não é verdade? Semana passada, nós comparamos a história de Pedro com a do Bom Samaritano. E elas são bem parecidas. Eu não consegui falar, tia, do Bom Samaritano. É. Semana passada, nós vimos a do Bom Samaritano. Certo, Sofia? Ah, tá. Verdade. É. Semana passada, nós ouvimos. Você já ouviu falar? Ah, sim. Tá? Então, pessoal. É, tu tava no nível. Isso aí. Então, nós vimos que Pedro, tadinho, passou por uma dificuldade. Os amigos de Pedro passaram perto dele. Só que não ajudaram. Cada um tinha lá os seus motivos. Mas deixaram o coitadinho do amigo lá. Um estranho acabou o quê? Acorrendo, Pedro. Não é verdade? E a mesma coisa aconteceu lá na Bíblia, em Lucas 10, a partir do versículo 25. Com um rapaz que foi assaltado, foi deixado no meio da estrada, machucado. Passou o sacerdote. Não é verdade? Passou o levita. E nenhum deles ajudaram aquele pobre homem que estava ali caído. Um estranho que estava viajando, que não pertencia àquelas terras. Sim, desculpa aí. Eu tô consciente. Agora, quando você caiu, eu tenho que iniciar o computador. E boa tarde, na hora que você... Boa tarde, meu amor. Um beijo pra você. Tá. Eu vou aí te apertar. Então, pessoal, nós vimos que um estranho, não é? O bom samaritano ajudou aquele homem que estava caído, ferido. E nós vamos hoje para a página 13. Eu vou dar uns minutinhos aí pra vocês. Tia, eu já fiz, ela toda. Tia, eu já descobri. Eu vou dar um minutinho aí pra quem não fez, pra você descobrir que ensinamento importante essa parábola do pão samaritano nos ensinou. Tia, eu já descobri. Ok. Então, quem já descobriu... Tia, eu quero falar... Posso falar, por favor, que página? Página 13. Ô, Titi. Por nada. Por nada, amor. Sofia, só um minutinho que os colegas estão fazendo. Tia, eu não vou falar a resposta, mas eu só quero falar a minha 11. Não, agora não. Nós não fizemos a 10 ainda. Depois, Tia. Ah, depois, Sofia. Depois eu vou dar oportunidade pra todos que quiserem participar, certo? Aguardem um minutinho. Certo. Estão conseguindo fazer, pessoal? Decifrar aí qual foi a mensagem importante que nós aprendemos. Sofia, depois eu posso falar número 10. Sim. Nós vamos esperar que todos façam. Vamos lá. Desculpa, tia. Deixa eu dar aqui um pandeminha e eu saí. Tá. Quando isso acontecer, pessoal, a tia sabe por quê, tá bom? Então, vamos lá. Estão conseguindo aí? Sim. Sim? Emanuel, você que pediu pra dar a sua resposta, qual foi? Tia, o que que é pra fazer na página 13? Você vai descobrir, decifrar aí, olha, o código e descobrir o ensinamento da parábola do bom samaritano. Emanuel, não dá a sua resposta agora, não. Vamos aguardar. Praticando, filho. Só um minutinho. Você vai ter que olhar cada figura, qual letra que essa figura está representando. Pê, você pegou o livro errado, não? Não, olha, a gente nem acabou. Qual o livro que é, Juliana? O livro 2? O livro 2. É o livro 2. Você pegou o livro 1, meu filho. Vai lá, corre lá. Não, não, já caiu. Acabamos aqui, Pedro. Perdi aqui, Juliana. Tá, não deixando doida. Tá certo, tá bom. Vamos lá. Estão conseguindo fazer? Só um minutinho. Eu já terminei. Ok. Miguel, terminou, Miguel? Sofia, desativa seu microfone, fazendo um favor. Ok. Amanda? Ei, Amanda. Tudo bem com você, minha linda? Sim. Conseguiu fazer? Estou terminando. Ok. Arthur, está conseguindo? Ei, Davi Veloso. Tudo bem com você, Davi? Sim. Está conseguindo fazer? Estou. E o Daniel, está melhor? É, ele trocou o Jesus hoje. É, o curativo. Oh, meu Deus. Envia um beijinho meu para ele, tá bom? Ele está bem ali sentado no sofá. É? Beijo, Daniel. Deus te abençoe, meu filho. Tia, eu posso falar o... Obrigada, tia. Com nada, amor. Oi, Nicolas. O Emanuel pediu para responder a questão 10. Eu só estou esperando aqui. Ei, Júlia. Conseguiu? Júlia Pinheiro, Júlia Gonçalves. Isabela? Ah, a Maria Clara terminou. Gustavo terminou. Vamos lá. Miguel também terminou. Olha para você ver a turma toda atenta aí. Lucas, terminou? Luan? Nicolas terminou? Ah, o Luan sim. Vamos lá, Emanuel. Pode falar. Espera aí. O próximo é uma pessoa que precisa de... Espera aí. Não, já pera aí. Rapidão. Precisa de nossa ajuda. O próximo... É que eu confundi um pouco. Ok. É uma pessoa que precisa de nossa ajuda. Quem concorda aí com o Emanuel que foi essa lição que nós aprendemos? Sim. Errei. Sim? É isso aí mesmo? Então, nós sabemos que o próximo é todo aquele que precisa da nossa ajuda. Foi isso que a parábola do bom samaritano nos ensinou. A mensagem que passou. Eu posso falar a minha resposta da página 12 e 13, por favor? Eu não vou falar. Qual página? Tia, eu quero falar... 12 e 13, por favor. Não, a resposta... A página 12 nós já trabalhamos semana passada, Júlia. Nós estamos agora na 13. Eu posso falar a 13? Só um minutinho. A questão 11. Deixa eu ler para vocês. Baseando-se nesse ensinamento, cite exemplos de pessoas que você considera que sejam o seu próximo na escola e na comunidade. Pode falar, Sofia. Eu escrevi assim. Minhas amigas e a minha tia, né? Minha professora e a minha família. Isso aí. Júlia Gonçalves gostaria de falar? Sim, tia. Pode falar. Eu escrevi assim. Meus amigos, minha família e todas as pessoas que eu conheço. Todas as pessoas que você conhece. Tá. E aí, quem mais gostaria de falar? E, tia, eu também escrevi... Isabela. São todas as pessoas que eu gosto, sabe? Tipo, os meus pais, as pessoas que me ajudaram. Ok. A gente não pode esquecer, pessoal, daquelas pessoas que precisam da nossa ajuda. Eu, filha, eu quero falar... Só um minutinho. A Isabela fala, depois Amanda, depois o Pedro Mendonça. Pode falar, Isabela. Tia, depois o Pedro Mendonça eu faço fala. Tá, depois do Pedro. Vamos, Isabela. Você, minha linda. Minhas amigas, minha professora, minha família e todos que eu conheço. E, Amanda? Eu, minhas professoras, minha família, eu e meus colegas. Pedro, Pedro Mendonça. Posso ler? Posso ler? Pode sim, minha bebe. O próximo é uma pessoa que precisa de nossa ajuda. Isso aí, né, Pedro? O próximo é uma pessoa que precisa da nossa ajuda. Independente se nós conhecemos ou não. Vocês lembram quando eu dei aquele exemplo? Lá na escola, se a gente estivesse lá na escola, um aluno da educação infantil que a gente nem conhece. É porque não faz parte lá do nosso espaço onde o ensino fundamental, né, fica, tivesse caído no chão. A gente teria que ajudar, não é? Não, ele é meu próximo. Eu não conheço, mas ele é meu próximo. Ele precisa da minha ajuda. Isso aí, Pedro. Certíssima a sua resposta. Mas, assim, existe pessoas que a gente tem que ajudar que elas são perigosas. Tá, meu amor. Mas, essas pessoas, a gente não vai fazer isso. Eu tô dando um exemplo lá na escola. Algum aluno que você não conhece. Esse aluno não é a sua amiga. Esse aluno você não conhece. Você vê o seu amigo. Você vê aquela criança, aquele aluno precisando de ajuda. A gente pode passar perto dele e fingir que não está vendo? Não, né? A gente precisa ajudar, sim. Certo? Quando? Olha o que provérbios diz. Quando a gente puder ajudar, nós temos que ajudar. Alguém mais gostaria de falar? Maria Clara quer falar. Pode falar. Fala, Maria. Minha resposta da 11 foi minha família, meus amigos e até pessoas que eu não conheço. Isso aí. É, Amanda. Sofia, ativa seu microfone, fazendo favor. Ok. E é pra senhora ficar sentadinha aí. Não é pra ativar a câmera e ficar mexendo em guarda-roupa. Desculpa. Aí. Então, vamos lá. Alguém mais gostaria de compartilhar essa? Pedro Brasileiro. Desculpa, Pedro. Você pediu, né? Pode falar, meu bem. Minha família, meus amigos e quem sabe o meu redão. Isso aí. Alguém mais? Então, nós podemos ir para a página 14? Eu tinha. Você e Cé, pode sim. Eu também. Meus familiares, minhas amigas, minha melhor amiga. Eu tenho uma... Pedro, desativa seu microfone aí. E Deus. Isso aí. Agora nós vamos para a página 14. Eu pedi. Mas você já falou essa. Você quer falar de novo? Pode falar, então. Não, Tia. Aqui o Pedro falou a do número 10. Será que a gente já estava na número 11? Ah, então vai para a número 11. Você deu a resposta da número 10. Então, vai para a 11. Meus amigos, minha família. Pessoas que eu não conheço. E próximos. Isso aí. Ok. Agora nós vamos para a página 14. Vamos lá? Jesus nos ensinou que o nosso próximo não é necessariamente alguém do nosso relacionamento íntimo. Mas são todas as pessoas a quem temos a oportunidade de servir e ajudar em diferentes situações. O meu próximo não é apenas as minhas amigas, os meus filhos, a minha família, vocês, os meus alunos que eu amo. Não. Vocês são o meu próximo também. Mas não são os únicos. Meu próximo é todo aquele que está à minha volta, que precisa da minha ajuda. Vocês lembram que nós, da nossa primeira aula, nós falamos que às vezes a gente vai no supermercado, está do lado de fora, uma pessoa pedindo alimento, uma moedinha, porque acaba vigiando o carro, a moto. Aí, né, o adulto, o pai e a mãe sempre dão uma moedinha ou dão um alimento. Vocês falaram isso, que acontece isso. Já viu muitas vezes, tia. Já viu muitas vezes, né? Então, é... A gente tem mais de preços especial. É. Isso aí. Quantas vezes bate o interfone da nossa casa, a pessoa pedindo alimento e nós damos alimento sem conhecer. Tia. Oi, amor. Um dia, um dia, aqui em casa, bateu a campainha aqui de casa, o menino falando que se tivesse qualquer coisa, poderia ser até farinha, para eles comerem, porque a casa dele pegou fogo e não tem onde morar. E ele veio aqui pedir comida. Pois é, né? Tia, ele foi em todas as casas pedindo comida. É triste, né? Oi, Luan. Vai para as praças do Chima, que eu estou copiando. Ela agora... A resposta de cima, Luan, é pessoal. Quem é o seu próximo? Quem você considera que é seu próximo na escola e na comunidade? Então... O Júlia... O dia a gente estava lá fazendo... Ah, não, tia. É na resposta de cima, na primeira, na página 13. A gente falou assim, o moço estava pedindo comida. Aí a gente pensou, a gente pensou, e aí como a gente estava... Vai para debaixo, um pouquinho mais para baixo. A gente pegou, terminou, colocou na parte de cima e deu para ele. Isso. Então vamos lá, pessoal. O Luan, a resposta de número 11 é resposta pessoal sua. Tá bom? É isso que eu te disse. Tá bom. Então vamos lá. A 12. Nós falamos, né? Que Jesus nos ensina. E o nosso próximo são todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Amanda, desativa o seu microfone, fazendo um favor. Obrigada. Agora, quais são essas pessoas que nós podemos ajudar? Essa resposta é parecida com a 11. De acordo com o que Jesus falou, com o que Jesus nos ensinou. Na 11, você escreveu lá. São seus amigos, são seus colegas, familiares, professores. A maioria das respostas só tinha quem você conhece. Quem é do seu convívio. Na número 12 é diferente, porque Jesus nos ensina que o nosso próximo não é apenas quem nós temos conhecido. É quem está do nosso lado. Isso aí, Pedro. Aquela pessoa que está do nosso lado, que ela está necessitando de ajuda. Não é verdade? Sim. Quem gostaria de falar? O Pedro já começou a falar. Eu tenho uma ideia. Pode falar, Samuel. Ajudar a mãe a lavar o prato. Tá, mas aí a sua mãe é uma pessoa que você já tem um relacionamento íntimo com ela. É sua mãe. Eu sei, tia. Tá? Deixa eu passar. Essa resposta... Só um minutinho, Sofia. Só um minutinho. Desabilita seu microfone. Fazendo um favor. Essa resposta, pessoal, é de acordo com o ensinamento que Jesus nos deixou. Que o nosso próximo não é apenas a minha mãe, o meu pai, o meu amigo. Se o meu próximo não são apenas essas pessoas do meu convívio, quem são essas pessoas que eu posso ajudar? Tem uma ideia. Eu sei. Emanuel, pode falar. Que eu coloquei moradores de rua e etc. Moradores de rua. Isso aí. Posso falar, tia, agora um pouquinho? Sim, Sofia Cordeiro. Dar alimento para as pessoas que estão com necessidade. Dar alimento para as pessoas que estão com necessidade. Ah. E aí? Quem mais? Dia, coloquei moradores de rua, pessoas que não têm comida e casa. A ajudar as pessoas, idosas, atravessar a rua. Isso aí, Samuel. Uma excelente ação. Amanda falou, né, Amanda? Alguém mais gostaria de falar? Cadê o Nicolas? Miguel, se quiser falar. Lucas? Agora, pessoal, na 13, nós vamos... Vamos lá. Vocês falaram de várias pessoas na rua que passam necessidade. Nós vamos agora pensar em uma ação. Como que a gente pode ajudar essas pessoas? As pessoas que estão com fome. Que elas não têm nada para comer em casa. Como que a gente pode ajudar? Dando comida. Dando alimento. Então, se você for gerente, deixa ele trabalhar com você. Aí ele vai ganhar dinheiro, que aí vai... Com dinheiro ele compra comida, e com comida ele vai virar um morador normal. Isso aí, Pedro. Você pensou até além, né? Porque se tiver uma possibilidade de arrumar um emprego para essa pessoa, para essa pessoa trabalhar e ela mesmo se sustentar. Ótima ação também. Amanda, quer falar? O que você faria? Qual seria a sua ação? Quem mais? Eu também sei essa. Pode falar, Emanuel. Eu coloquei assim, ó. Dar comida, agasalho e ajudá-lo a ter um emprego também. Isso aí, dar comida, agasalho. Porque a pessoa que mora na rua, né? A necessidade dela não é só... Oi, Pedro. Fica tudo rasgado. O Emanuel tem razão. Sim. Olha, eu gostaria que as conversas aí no chat parassem. Por favor, tá bom? O Arthur Vera, se ele não está conseguindo escutar, ouvir, ele... É lá o som dele, ou às vezes ele tem que aumentar. Certo, pessoal? Então, vamos lá, olha. Todos já concluíram a 13 aí. Tia, eu posso falar, meu, rapidinho? Sim, Sofia. Sofia, pode falar. Eu escrevi assim, com necessidade, como alimentos, roupas, medicamentos. Isso aí, ajudar nas necessidades deles, não é verdade? Pessoal, essa garotinha aí é a Ana. E a Ana, ela não parava de pensar na lição de amor que aprendeu com a história do Pedro. Ela aprendeu uma grande história de amor com aquela... Com a história do Pedro. Sim, eu posso falar a resposta na número 13, por favor? Sim, Júlia. Se puder dar comida, aquecimento e ajudar com medicamentos. E também ajudar ele a se sustentar sozinho, tipo, com emprego. Isso aí. Isso aí, Júlia. Gostei da resposta. Então, Ana, ela aprendeu muito com essa lição, com essa história de Pedro. Ela aprendeu com a lição de amor, amar o próximo, seja meu próximo conhecido ou não. Porque esse é o nosso desafio. É amar o próximo. Ajudar o próximo. Então, ela fez uma oração. Olha a oração que Ana fez. Querido Deus, muitas vezes eu faço as coisas pensando só em mim. No que eu quero e naquilo que eu gosto. Por isso, eu peço a sua ajuda para... Peço a sua ajuda para que eu aprenda a pensar mais nas coisas do que as outras pessoas precisam e para ter forças para agir corretamente, ajudando-as. Então, Ana fez essa oração. Ela reconheceu que muitas das vezes ela pensa só nela. Ela só faz as coisas pensando nela, do jeito que ela quer, naquilo que ela gosta. E não pensa no próximo, não ajuda o próximo. Ela reconheceu que ela precisa de mudança. Sim, Isabela, ele entendeu. Agora eu gostaria que você saísse do chat. Fazendo um favor. Tá bom? Então, Ana, ela reconheceu que ela precisava da ajuda para mudar. E ela orou a Deus pedindo. Ô meu Deus, me ajuda, me dá forças para agir corretamente. Eu não quero fazer só aquilo que eu penso que está certo. Eu não quero pensar só em mim para fazer as coisas. Eu quero ajudar o próximo. Eu quero amar o próximo. E ela fez essa oração. Agora, na página 15, você terá a oportunidade de fazer a sua oração. Vamos lá na página 15? Muitas das vezes, nós agimos como o Igor, como o Luiz. Tira, que são esses? Aqui, eu percebi agora que o nosso livro, ele tem um monte de quadrinhos para fazer oração. Porque, caso você tenha esquecido da coisa, aí você faz uma atividade, aí já tem um quadrinho para fazer oração. É. Então, muitas das vezes, nós agimos como o Igor, como o Luiz. Tia, quem é o Igor? Quem é o Luiz? O Igor e o Luiz são aqueles amigos de Pedro que estavam atrasados para a natação. E foram para a natação e deixaram o amigo caído lá na praça. A Clara era amiga do Pedro, que também estava com a mão ocupada com sacolas, que deixou Pedro lá caído no chão. Muitas das vezes, nós agimos como esses três amigos. Nós agimos apenas com os nossos interesses. Nós não importamos com o próximo. Ah, o meu próximo está precisando de ajuda. Às vezes, o próximo não está nem precisando de alimento, não está nem precisando de roupa. Às vezes, o próximo está precisando apenas de um sorriso seu, de um boa tarde. Ouvir uma palavra agradável sua. Não é verdade? Porque tem pessoas que são carentes de ouvir. Tem pessoas que são carentes de carinho, de atenção. Agora você vai pensar na sua vida. Eu estou aqui pensando na minha vida. E nós vamos fazer uma oração. Só que essa oração não vai ser em voz alta, não. Você vai registrar aí. E nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ajudar as pessoas. E que Deus nos mostre. Quem são as pessoas que nós podemos servir e ajudar? Muitas das vezes, nós passamos perto de alguém que precisa de ajuda e nós nem percebemos que precisa de ajuda. E essa pessoa é o nosso próximo. Você vai fazer a sua oração aí. Você também pode desenhar se você quiser. Certo? E hoje nós estamos encerrando esse capítulo 6. Quem é o meu próximo? Nós aprendemos que o meu próximo não é só quem nós conhecemos, os nossos amigos, melhores amigos. Não. Nosso próximo não é apenas essas pessoas. Mas são todas as pessoas que estão à nossa volta. Tia, é o Nicolas. Eu tenho uma pergunta. Oi, Nicolas. Quando você diz que é pra gente, que é pra gente fazer a oração, mas pode desenhar, quer dizer que a gente tem que fazer a oração e desenhar? Você pode se desenhar. No caso, você pode se desenhar aí. Você vai se desenhar. É igual a Ana, olha. A Ana tem o desenho dela e a oração dela. Se você quiser, você pode se desenhar. Quando eu falo se desenhar, é desenhar você mesmo. E fazer e registrar a sua oração. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Tô vendo que a Júlia tá concentrada fazendo a oração dela. A oração é algo pessoal. É sua e Deus. É uma conversa sua com Deus. Por isso que eu nem vou perguntar assim. Quem quer falar a sua oração? Porque é algo pessoal. Certo? Você vai fazer a sua oração aí. Você sabe o que você precisa. Eu sei o que eu preciso. Aonde eu preciso melhorar em relação ao meu próximo. Nós precisamos colocar em prática o que nós estamos aprendendo. Ter o melhor amigo não é errado. Não é errado. Todo mundo tem o melhor amigo aí, não tem? Todo mundo tem o melhor amigo. Mas eu não posso só tratar bem o meu melhor amigo. A minha melhor amiga. E tratar as outras pessoas com indiferença. Quantas vezes, né? Tem pessoas que vão andar de ônibus, entram no supermercado, não dão nem boa tarde. Pra quem está trabalhando lá no caixa, recebendo. Pros meninos que ficam no corredor, né? Colocando no estoque as mercadorias. A gente não dá um boa tarde, um boa noite. Mas se a gente encontra uma pessoa que a gente conhece no supermercado. Ai, meu amigo, corre. Dá um abraço. Não agora no momento de pandemia, né? Mas o coitadinho que está lá trabalhando só precisava de um bom dia, boa tarde. Muitas das vezes a gente o quê? Finge que a pessoa não está ali. Como se aquela pessoa fosse uma mulher invisível e um homem invisível. Um fantasma. Um fantasma, né, Esté? E não pode ser assim. Estou vendo aqui, gente, o Nicolas concentrado fazendo oração dele. Júlia, Isabela, Pedro Mendonça, Sofia. Isso aí, turma. E agora nós vamos nos despedir. A nossa aula de formação cristã de hoje está encerrada por aqui. Boa tarde, minha oração, por favor. Ô, Júlia. Rapidinho. Porque a oração, eu falei que eu nem ia pedir pra ler. Porque é algo pessoal. Tá bom? Vamos falar, filha. Então vamos. Querido Deus, muitas vezes penso só em mim. E por isso preciso de ajuda. Para pensar mais no meu próximo. E quero aprender a amar o próximo. Saiba que eu quero aprender. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nosso coração lindo, Júlia, é isso mesmo. Nós devemos orar todos os dias. Pedindo a Deus que nos ensine a amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo é fácil? Não. Amar quem me ama, amar quem te ama é fácil. Agora, amar aquele que te irrita é fácil? Não. Amar aquele que implica com você é fácil? Também não. Mas é mandamento. A coisa mais fácil do mundo é aprender a amar os professores. Igual eu te amo. Ai, meu Deus. Amo vocês também, tá? Oi, Isabela. Você quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Cara, quero ler minha oração. Isso. A Isabela vai ler a dela e a gente vai encerrar. Tá bom, turma? Pode ler, Isabela. Senhor, meu Deus. Obrigado por estar escutando a minha oração. Que eu penso em todo mundo. Eu penso em todo mundo. Não só em mim. Por isso, preciso da sua ajuda para isso. Espero que eu consiga. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vai conseguir sim, ô Isabela. Tá? Em nome de Jesus, vai conseguir sim. Um beijo para vocês, gente. Um excelente final de semana. Tá bom? Fiquem com Deus. Um excelente vencedor. Aproveitem aí, ó. Até semana que vem. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.